Minha novidade para ninguém é que o Roberto Campos Neto tem sido um agente oficial do mercado, tem agido para atrapalhar o país, atrapalhar o governo e se unido inclusive junto com a grande mídia para criar uma alternativa ao radical chamado Lula. Agora a gente viu o que aconteceu na última segunda-feira com a alta do dólar, foi mais uma ação orquestrada pelo mercado que quer fazer com que os juros voltem a aumentar porque para quem vive de gentismo no Brasil, trabalhar dá trabalho. Bora falar um pouco mais sobre isso porque muita gente cobrou o presidente Lula uma postura mais dura chamando ele inclusive de um indivíduo que era neoliberal, que era liberal, que era falsa esquerda e agora o Lula está dando papo, está dando a voz. Eu quero saber se aqueles que estavam atacando vão agora pelo menos reconhecer o que o Lula está fazendo e prestar solidariedade a que ele está sendo massacrado pela mídia e pelo mercado. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador eu peço a você que colabore também com o nosso Pix, Pix do canal é esse que aparece aqui na tela para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Muita gente viu que ontem o dólar subiu ali 10 centavos em relação ao real, né? Você teve uma valorização, melhor dizendo, de 10 centavos em um único dia e aí muita gente disse que a mídia não estava compartilhando isso, em especial os bolsonaristas, né? Que a mídia não estava compartilhando isso, até mesmo o influenciador bolsonarista e trampista John Vlogs, que é um brasileiro que também tem cidadania estadunidense disse que se fosse o Bolsonaro a mídia estava atacando mas como era o governo do presidente maravilhoso ninguém estava falando nada como o playboy rico que veio de berço de ouro não deve inclusive checar nada na internet até porque sendo amigo do Jair Renan Bolsonaro e sendo eleitor do Bolsonaro automaticamente isso são sinônimos de burrice ou desinteligência para tentar ser um pouco mais educado a gente viu que ontem a mídia passou o dia inteiro batendo no presidente Lula por basicamente o Lula falar o que está acontecendo o Roberto Campos Neto não é um presidente do Banco Central independente ele é independente do governo, mas ele presta serviços para o bolsonarismo e para o mercado e aí você vai ver aqui que a fala dele é bem clara ele comentou inclusive isso aqui, Lula enquadra Campos Neto e fala o seguinte não pode estar a serviço do sistema financeiro o Lula disse isso hoje em entrevista à rádio Sociedade da Bahia e aqui em um trecho do material ele diz o seguinte a gente precisa fazer com que o Banco Central continue funcionando de forma correta com autonomia para que o Banco Central não fique vulnerável a pressões políticas se você é um presidente democrata, permite que isso aconteça sem nenhum problema afirmou o presidente Lula, que claramente está se referindo ao Roberto Campos Neto que em tese é um presidente independente, mas não é imparcial e isso está claro, tanto que ele tem com frequência dado pitaco sobre a economia brasileira e sendo o presidente do Banco Central, isso reflete ali em índices de economia o que me chama bastante atenção é que esse pitito, esse escândalo todo do mercado não encontra conexão com a realidade estes são os números do Brasil, por exemplo, de um ano e seis meses do governo Lula está aí, em um ano e meio de governo Lula desemprego, quando ele assumiu em 1º de janeiro de 2023 era 9,3, agora está 7,1 inflação acumulada, 5,79 e agora a projeção é que chega a 4% renda por pessoa, renda per capita 1.625, agora é 800 e 1.848 ranking do PIB o Brasil em 1º de janeiro de 2023 era a 12ª economia do mundo em um ano e meio de governo Lula em menos de dois anos o Brasil já ganhou quatro posições o FMI já classificou o Brasil como a 8ª maior economia do mundo e pessoas que estavam passando fome no Brasil no dia 1º de janeiro de 2023 eram 33 milhões hoje é 9 milhões ainda é um número alto mas o governo está atuando para poder reduzir ainda mais a fome no país e é isso que incomoda o rico do país sabe por quê? quando você investe dinheiro na educação quando você investe dinheiro na saúde no bem-estar social no aposentado em programas sociais para o mercado vagabundo que não bate um prego e uma martela em lugar nenhum isso é gasto mas quando você, por exemplo dá 546 bilhões de reais em desoneração para gente bilionária milionária e rica nesse país isso é investimento quando você abre um crédito ali do Plano Safra de 360 bilhões de reais o maior valor da história do Plano Safra do Brasil para o agro que é tech que é pop que leva o Brasil nas costas mas que não consegue levar o Brasil nas costas sem a ajuda do Estado isso é investimento agora quando você investe em pobre é gasto tanto que eu tenho visto aí uns indivíduos que se dizem radicais que são de uma esquerda verdadeira a esquerda que está com a classe trabalhadora mesmo ele nunca tendo trabalhado mas ele é da classe trabalhadora mesmo nunca tendo ido estando, melhor dizendo, no chão de fábrica nunca tendo de pegar um ônibus lotado mas ele leu os livros de Marx ele leu os livros de Lenin e ele entendeu na teoria como é que se mobiliza a classe trabalhadora e aí ele começa a dizer, por exemplo pra tia dele que mora no interior do Pernambuco ou pro tio dele que mora no interior do Ceará ó, como é que eu vou falar pra minha tia que votou no Lula porque eu pedi que o Lula quer cortar a aposentadoria dela como é que eu vou falar pro meu tio que mora no interior do Ceará que recebe Bolsa Família que o Lula, o Lula quer cortar o Bolsa Família dele você não vai dizer isso, mau caráter se você for uma pessoa honesta intelectualmente você vai mostrar pro seu tio do Ceará e pra sua tia do interior do Pernambuco os editoriais da Folha os editoriais do Valor Econômico os editoriais do Grupo Globo os editoriais do Estadão da Folha de São Paulo onde o mercado diz que a solução para Lula segurar a economia brasileira e passar uma mensagem de tranquilidade pro mercado é mexer nas aposentadorias do BPC é mexer, por exemplo, nos programas sociais porque 546 bilhões de desoneração fiscal pra milionário, bilionário e rico é investimento mas gastar pouco mais de 100 bilhões com a Bolsa Família é gasto então eu tenho visto na internet muita gente dando pitaco aí sobre tudo porque na internet hoje todo mundo é tudólogo, né? o cara é formado em história mas ele quer fazer vídeo falando sobre economia mesmo sem entender de economia o cara é formado em matemática mas quer falar sobre ciência política mesmo sem entender de ciência política isto não quer dizer que se essa pessoa for uma pessoa estudiosa do tema ela não possa falar mas na maioria das vezes é assim a pessoa vai lá e fala fulano, grave um vídeo falando sobre o imposto de renda grave um vídeo falando sobre os índices econômicos grave um vídeo falando sobre isso ou sobre aquilo e a pessoa vai lá e grava e sai um monte de merda da boca na maioria das vezes porque é gente que não entende como é que funcionam as coisas quando é algo que não tem conexão com a minha área da história eu normalmente sinto por cima o que eu sei e quando quer se buscar alguma informação mais aprofundada eu recomendo outros canais já recomendei aqui, por exemplo, em mais de oportunidade o canal do Eduardo Moreira antes de virar o Instituto do Conhecimento de Liberta que ele falava de economia ainda fala hoje, inclusive, no ICL já recomendei mais de uma vez o canal do Paulo Gala também que também fala de economia porque são pessoas que são da área da economia eu não vou ficar aqui bancando de tudólogo só porque eu estou com blazer e uma camisa social ele me vendeu como intelectual fodão e falando olha, veja, porque fulano de tal em seu livro a economia da escassez a economia do pensamento econômico fala aí não, querido alguém tem de falar, ó coisa que o povo está precisando ver neste momento ah, porque é um absurdo o BNDES emprestar dinheiro para empresas privadas você acha que isso é certo? o BNDES é um banco por isso que ele empresta dinheiro para empresa privada empresta para pessoas também que vão lá pessoas simples inclusive pessoas simples que eu falo, né? pessoas do povo, né? pessoas físicas só que muita gente que sai falando a maioria dessas abobrinhas aí não sabe como é que isso funciona eu fiz uma live na revista Fórum ontem e tinha gente espalhando mentiras do nosso campo lá na live de coisas que o próprio Banco Central o próprio BNDES desmente aqui, ó tem uma agência de notícias do BNDES que inclusive já tem anos que está desatualizada a última atualização foi em 2019 fica aqui a dica, viu? para o BNDES, para o ministro Paulo Pimenta para o mercadante, tá? trabalhei com comunicação e BNDES que precisa atualizar isso aqui, ó para ver o que é fato e o que é boato teve gente lá falando, por exemplo de alguns países que estão devendo ao Brasil que não estão e também sobre valores que o Brasil teria destinado para alguns países que não destinaram e aí quando a gente diz que essas pessoas aí querem mais o personalismo do que a discussão coletiva muita gente não acredita eu não acredito em revolucionário de quarto de ar-condicionado eu não acredito em revolucionário que hoje que acha que porque deixou de andar de ônibus e está andando de Uber virou elite está na classe média mas quer falar pelo trabalhador porque ele leu o livro do Marx ele leu o livro do Lênin e ele entendeu como é que funciona eu li o Manifesto Comunista eu entendi como é que funcionam os dilemas da classe trabalhadora eu li o Capital eu li vários autores ali que eu entendo como revolucionários do nosso campo da esquerda e às vezes a retórica vai até a página 2 por exemplo tem um determinado rapaz aí que tem ido em vários lugares da entrevista dizendo que repara veja porque o Lula ele está colocando em prática o arcabouço fiscal que é um absurdo é um absurdo eu concordo com você mas qual a alternativa ao arcabouço fiscal? porque a alternativa que eu ouvi alguns de vocês falarem é dar uma canetada e revoga dar uma canetada no Banco Central e tira o Campos Neto legalmente falando não é assim que funciona então isto não é uma alternativa é só balela papo de guela papo de guela para poder alimentar uma militância que se acha radicalizada porque ele é o Marx porque ele é o Lenin porque ele é o Trotsky e não consegue ter o pé no chão para entender que a realidade é completamente diferente daquilo que muita gente acha que é a realidade por isso que Maquiavel mesmo passado 500 anos a publicação do livro O Príncipe ainda é atual porque no livro O Príncipe está lá claramente que a política ela é o que é ela é às vezes a moral ela é imoral e ela é o que é a gente tem que tentar melhorar e mudar a política? tem mas a gente precisa ter no mínimo honestidade intelectual para algumas discussões porque senão a gente vira a personagem de si mesmo aí ontem por exemplo o presidente Lula participando de um evento falou isso aqui porque a gente viu que esse jovem estava espalhando que não podia falar para a avó dele na região metropolitana do Pernambuco que o Lula o candidato que ela pediu para ele votar quer cortar a aposentadoria dela ou para a tia que recebe Bolsa Família que o Lula quer cortar a aposentadoria dela porque ele tem que ficar calado porque senão o fascismo volta não jovem revolucionário tropical como diria o Caetano Veloso quando fez a referência a você você tem que falar a verdade o mercado está cobrando Lula porque o Lula está falando o que você quer ouvir está aqui o Lula em um evento ontem Salvador falou o que você quer ouvir você vai defender o Lula ou vai continuar dizendo que o Paulo Guedes é igual a Haddad que o Lula é neoliberal que o Lula nunca foi esquerda vamos ouvir aqui o que o Lula falou ontem graças a Deus eu enxerguei o meu povo eu compreendo ele e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país eu não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país eu tenho que prestar conta é um povo pobre trabalhador deste país que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles pois é aí o que acontece quando o Lula fala isso eles dizem que é retórica do Lula mas quando o mercado publica editoriais no Globo na Folha na Valor Econômico na Veja no UOL isso é o Lula cedindo ao mercado e aí o mercado ainda bota lá a solução para a economia do Brasil para que o mercado enxergue Lula como presente com responsabilidade fiscal é mexer nas aposentadorias de BPC é mexer nos programas sociais aí vai o jovem revolucionário tropical apresentado ao mundo por Caetano Viloso dizer que é o Lula que quer mexer na aposentadoria da tia dele que é o Haddad que quer tirar a aposentadoria da tia dele vamos tentar entender um pouco mais as coisas como elas são e parar de ficar jogando o joguinho falso de uma suposta revolução que a gente sabe que alguns nem projeto tem eu comecei a me radicalizar um tempo atrás ia um pouco mais para uma esquerda mais radicalizada e parei porque infelizmente tem gente que virou personagem virou personagem de si não a referência da esquerda radical no Brasil é fulano aí esse fulano agora chega aqui com a retórica e sempre tem de citar um autor que eu li que fala sobre economia inclusive da classe trabalhadora porque a classe trabalhadora parece um papagaio repete a classe trabalhadora o dia inteiro mas não entende a porra desculpa o termo aqui tá gente com todo o perdão da palavra do que a classe trabalhadora está questionando por que que o mercado é tão contra a escala 6x1 porque o pleno emprego é o terror do mercado porque se você tem um país com pleno emprego como o Brasil hoje tem 101 milhões de trabalhadores formalizados o indivíduo pode escolher o emprego que ele quer ele pode fazer cobrança de salário ao patrão exigir melhores condições de trabalho e se ele tiver ali uma escala no mínimo no mínimo 5x2 ou 4x3 como a gente está defendendo ele vai ter direito ao lazer para descansar esparecer a mente vai ter tempo de ler um livro vai ter tempo de estudar e um trabalhador que tem nível superior no Brasil recebe até 182% a mais que um trabalhador sem nível superior a quem interessa a quem interessa você ter você ter por exemplo ali trabalhadores não tendo tempo para estudar é o Lula que assinou agora um projeto para abrir mais 100 campos de institutos federais gerando mais de 140 mil vagas ainda havia uma pessoa desse tal campo mais radical dizendo o seguinte mas não adianta abrir institutos federais porque lá só oferece curso técnico oi? entra na internet e pesquisa quais são os cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Sergipe que é o aqui do meu estado ou se o seu estado tem Instituto Federal entra aí e vê se é só curso técnico tem curso tecnólogo tem curso de graduação em outras áreas e também tem curso de formação técnica para de ficar vendendo um personagem que mais atrapalha o debate público do que leva a seriedade porque muitos indivíduos estão virando caricatura de si hoje o presidente Lula falou o seguinte na entrevista que ele deu lá também a Rádio Sociedade Lula diz que não tem que prestar contas a banqueiros mas ao povo pobre aí você vai mais tarde pesquisar num desses canais que se diz mais radical vai dizer que isso aí é o Lula sendo usando a retórica populista que o Lula é liberal que o Lula é liberal o Lula se vendeu o mercado o Lula isso o Lula aquilo aonde é que está a coerência no debate não venha com papinho de canetada porque canetada eu não vou dizer onde é que você vai enfiar a canetada não porque canetada para o que vocês pedem é crime de responsabilidade é crime de improbidade administrativa tudo no mesmo campo e o presidente vai ser impeachment mas não importa porque vocês vão botar 20 mil pessoas na rua e vão impedir um golpe somado no Brasil inteiro se nem sei se consegue porque segundo o próprio revolucionário tropical apresentado ao mundo por Caetano Veloso eles não conseguem fazer um ato com 50 mil pessoas na rua hoje então tenham responsabilidade na porra do debate público tem espaço para pensamentos distintos no nosso campo sim eu não quero monopolizar a temática do que é ser de esquerda do que não é ser de esquerda se eu sou de uma esquerda mais radical mais moderada mas para de vender um personagem radical que você quando tem por exemplo é é é momentos de lucidez vem para a internet e fala olha veja você não pode atacar a igreja porque você está se radicalizando botaram na sua cabeça que você tem de ser ateu é vocês botaram na cabeça de muito jovem hoje que se entende como comunista radical que a igreja cega as pessoas e que as pessoas tem de se afastar da igreja aí como é que você vai convencer por exemplo alguém que frequenta a igreja ainda mais no Brasil no país como o Brasil que você tem uma população massiva tanto na igreja católica quanto na igreja protestante a tentar discutir coisas sobre o bem do Brasil se você já vende a ideia de que o comunista é ateu o indivíduo que é de esquerda é ateu afina aí ó regula esse discurso que além de estar patético está completamente desprovido da realidade ou vai dizer agora que o discurso do Lula é para o mercado porque o Lula está ardindo junto com o mercado para poder gerar polêmica para o dólar subir 10 centavos no dia e gerar riqueza para os ricos e prejudicar a classe trabalhadora é isso que você vai dizer também por aí eu já falei aqui que eu não vou ficar dando o nome de ninguém não quero ficar direcionando ataque a ninguém mas PQP tem hora que enche o saco tem hora que enche o saco a ação coordenada ontem Folha de São Paulo Poder 360 Estadão o Grupo Globo todos os veículos de mídia do Grupo Globo mas aí quando você vai no canal desse radical não o Lula falou a verdade mas ele está com esse discurso aí apenas para retórica é só uma retórica grande abraço meus amigos e até o nosso próximo vídeo tá até mais tchau